Acompanhóis presentes, o Romain e o Álvaro Lourenço, acompanhados pelos seus bandaraleiros, cada qual veio acompanhado de um bandaraleiro, assim, está José Alberto Candela de Aranguês e Raul Martí de Valência. Deles falaremos no decorrer deste tentadero. A importância da tenta é sempre alvo de recomendações, porque vale a pena tentar para garantir o futuro, para garantir a bravura. Do nosso lado, tudo preparado, se puder já sair a primeira desta tarde, encantado. Não se movimentem na bancada, por favor, sobretudo no momento do Tércio de Varas. A novilha a sair deste primeiro estado, levantado, e vai ser parada por quem a vai lidar. Uma novilha com trapio, está arrematada de carnes. A meter bem a cara no capote, temos connosco hoje um companheiro indesejável, que é o Vento. Muito bem, a tentar parar a vaca. E será o segundo estado desta reche. O primeiro é o levantado, que é quando sai do toril, depois é o parado, e mais tarde será o apolomado. Esta novilha tem trapio. E aí, vem o picador. Andando à cante perrendo, protestando um pouco. e agora já de capote em mão o jovem matador Álvaro Lourenço baixando-lhe muito as mãos para assim melhor vencer o vento muito bem bem boa investida nesta vara boa investida investido de largo com cadência empregando-se e depois do cavalo empurrando e agora vindo um pouco a menos penso que partiu um titão que pena bateu no estribo que pena porque é uma estampa esta novilha bem colocada por Raul Marti bandaralheiro valenciano vamos por favor não se mexam aí atrás em cima por favor só um bocadinho não se mexam lá está a vaca acaba por ser distraída esteve bem no segundo peça deve estar a tardar um pouco bem 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 a investir com convicção é importante analisar-se neste estércio de varas a distância aqui a vaca e o veste de acordo também com as indicações que o ganadero depois possa dar a prontidão o ganadero o ganadero o ganadero o ganadero pide um pouquinho mais corto o ganadero pide um pouquinho mais corto me pide o ganadero por favor há uma boa carência na investida bem bem colocada empurrando soltando-se um pouco o saído um pouco solta Álvaro o Lourenço vai colocar e o ganadero pode estouriar se pode estouriar tentando compor a muleta face ao vento que vai superando Romain confirmou a alternativa em Madrid 19 de Maio deste ano foi seu padrinho Henrique Ponce e de testemunho Daniel Luc no corrido do Porto de São Lourenço moleta muito em baixo para provar para colocar a medilha e ao mesmo tempo para vencer aquele problema do vento mudando de terrenos também em função do local onde menos possa superar cruzando-se repetindo com cadência positiva mas é difícil alcançar o ritmo precisamente pelo vento bem muito bem este multado bem o toureiro e a vaca agora no final levantou um bocadinho a cara no final do multado é o parça de pé de cabeça bueno sempre tentando descobrir os melhores terrenos e também um dos segredos do toureiro que é a distância mas com aqueles movimentos da moleta é mais ou menos impossível autoridade bem a moleta por si já é pesada agora imaginem com água como já a pôs e também com alguma terra que vai colando fica um peso difícil de manobrar aproveitando agora bem tentando os três tempos do toureiro parar templar e mandar agora e está como um dia disse e fez o andalmonte então o 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 Tchau. 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 Tchau.